Olá, muita paz, muita saúde, eu sou o MotoPT2 e neste vídeo de moto sem assunto só um passeio, estive a trabalhar de tarde, está um sol excelente, estou até aqui com roupa a mais porque estou cheio de calor, vesti-me como se fosse inverno e as temperaturas estão aí um bocadinho pelas 15, 15 graus, uma coisa assim e agora vou para casa e vamos ver o caminho e aí Tive sorte aqui, este sinal normalmente está quase sempre vermelho e depois demora um tempo quase que infinito a passar. Tive que vermelho. Não liguei muito, se eu não faço o que aqui a menina do GPS diz, eu vou aqui e sei onde estou, sei o caminho. Às vezes uso porque não sei o caminho, mas desta vez eu sei, estou numa circunvalação, aqui no viaduto, ali é Antas, portanto eu sei onde é que estou perfeitamente, moro aqui nesta cidade há muito tempo, mas só pela companhia, ela vai falando e tal, se calhar já estou a ficar um bocado apaixonado por ela. Ai que apertadinho! Amém. 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 Neste momento é 47,50 por aí... Não vou fazer o que tu dizes, sei um caminho melhor... Muita paz, muita saúde, muita sorte... E vamos ver se por acaso agora com esta coisa da Rússia, da invasão da Ucrânia... Será que estamos a viver os nossos últimos dias? Música 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 Legenda Adriana Zanotto